Olá amigos e amigas do canal Marcinaria Móveis Vale Hoje eu estou aqui com essa cabeceira de cama É uma cabeceira simples Mas eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz ela Porque eu fiz ela com 3 frisos E vai ter iluminação de LED Então eu achei que Por mais simples que ela seja, pode ser interessante Mostrar aqui pra vocês no canal Vou mostrar um pouquinho de como que eu fiz ela E depois vou fitar ela Antes de eu fitar eu preciso mostrar Porque eu quero mostrar como é que eu fiz a parte do friso E depois vou fitar ela E instalar o LED, daí eu mostro também Então o que eu fiz de diferente É que pra fazer o friso Eu usei um próprio MDF de 18 Fiz um rebaixo de cada lado E apliquei aqui no meio Entre as peças Pra fazer o friso E daí eu fiz a parte Que é o engrossamento E que também vai ser a montagem Encaixado Encaixado aqui E parafusei com cola Cola instantânea Pra dar firmeza pra cabeceira Essa cabeceira é uma cabeceira comum Vai ser tipo um painel de cama mesmo Mas ela é pequena Vai ter um metro e meio Por um e vinte e seis de altura E aqui essa parte eu fiz pra colocar dois parafusos na parede E ser a parte de fixação Essas duas madeirinhas aqui Eu fiz elas Com esse rasgo aqui E um rebaixo pra cabeça do parafuso Ficar certinho ali O parafuso vai ser esse daqui E daí ele dá Certinho aqui E segura ela na parede Aqui também eu já fiz Um rebaixo no dente Pro rodapé que tem lá E daí agora eu vou fitar ela aqui Aqui embaixo eu também coloco fita Coloquei uma fita de outra cor Embaixo pra não pegar umidade E agora eu vou fitar aqui A parte do LED aqui Eu fiz assim Eu vou fazer uma Fiz essa madeira aqui Tá colar o LED aqui E fazer a canaleta Então como eu vou fazer O interruptor na lateral dela aqui Eu provavelmente vou colocar Aqui o LED Eu vou ter que colocar uma fontezinha aqui dentro E eu fiz essa madeira Pra não quebrar o LED Eu fiz ela arredondada aqui Eu não fixei ela ainda Porque eu vou colocar a fita aqui primeiro Daí eu vou grampear ela aqui Vou pinar ela aqui na verdade E daí tem a abertura aqui Pra entrar certinho aqui O LED um pouco pra dentro aqui Pra daí fazer a instalação toda Que eu vou fazer aqui E vou mostrar pra vocês aí Mas ela é uma Cabeceira bem simples E daí assim que eu colar essa fita aqui Nela toda eu já mostro Mais um pouco E mostro daí do outro lado Como é que ela vai ficar finalizada Então aqui terminei a instalação Do LED da cabeceira Ficou desse jeito aqui E aqui que ficou assim Pra vir pra dentro Pra ligar na fonte aqui Eu improvisei Uma extensão aqui Pra simular quando eu ligar na energia lá E fiz a instalação aqui Com um interruptor aqui Eu fiz aqui um buraco Pra dois interruptor Porque eu vou colocar o do quarto também O do quarto vai ficar mais ou menos Localizado nesta região aqui atrás Eu vou tirar ele daqui E vou fazer um outro Bottom desse aqui Que é... Todo mundo fala que isso aqui é interruptor bola Vou colocar ele aqui em cima E acho que vai ser tudo branquinho Pra diferenciar um do outro Daí fica esse aqui pro LED Eu vou ligar agora o LED aqui Ficou assim o LED Depois eu vou virar a cabeceira E mostrar como é pra ficar Pela frente E essa fonte aqui Que eu usei nesse caso aqui Eu gosto dela Porque ela dá certinho Aqui o espaço pra não Por 18 Ser o suficiente Pra ela não enroscar na parede aqui É da marca Gaia Bem boa Gosto bastante Drive slim Fita de LED 12 volts 3 amperes Que é porque é um metro e meio Pouco mais de um metro e meio 3 amperes é o suficiente Potência máxima 36 watts Então Essa aqui Ela é um pouco diferente Desse modelo Por exemplo aqui Essa aqui não é Que eu usaria pra Pra fita de LED Mas eu tava usando Uma desse tipo aqui E essa daqui Eu gosto de É... No caso Eu faço Interrompendo ela A energia que chega aqui nela Mas nesse caso aqui Eu interrompo O positivo Que sai Da fonte Que vai pro LED Daí eu interrompo ele aqui Eu interrompei o vermelho aqui O preto eu liguei direto No LED E o vermelho eu interrompi Porque se não Com esse tipo de fonte aqui Fica um pré-acionamento Porque eu acho que ela Cumula energia dentro dela Se eu interrompesse ela aqui Por exemplo Mesmo que fosse no positivo aqui Ela cumula energia dentro dela E o LED fica pré-acendido Fica com um pré-acionamento ali Então eu descobri isso Fazendo lá na minha casa Nos cortineiros lá Que eu tenho que interromper Nesse caso Dessa fonte A fonte O positivo da fonte Sempre isso aí Tem uma moto barulhenta aí E aqui o O furo que eu faço Pra esse interruptor bola Eu faço com essa broca chata Ela é chata Mas é legal De 22 milímetros Então Muito bem afiadinha Faz os furos aqui Com facilidade Agora eu vou mostrar Ela Como ela ficou Pela frente É uma cabeceira Bastante simples Mas tem algumas coisinhas Que a gente usa Pra fazer Que às vezes Pode ser útil Compartilhar com vocês aí Eu virei ela aqui O LED Não vai mostrar o efeito dele Porque ela não está encostada Na parede Mas essa cabeceira Bem simples Só com três frisos Porque eu não gosto De fazer o painel retão Também daria pra fazer Só reto Só Com o detalhe Mas como é um móvel Pra uma casa de praia E os outros móveis Que tem nesse quarto São É de madeira maciça Que a madeira Até parece um pouco A tonalidade Que a gente escolheu Esse carvalho aqui Esse louro freijó Da Arauco Então Que combinou Eu resolvi fazer um estilo Também um pouco Mais rústico Assim né Que combine com a madeira maciça E esses frisos aqui Fiz com o próprio MDF Rebaixando Como eu mostrei no começo Uma cabeceira simples Mas que condiz Com o que pede lá Na casa dela Eu tive que usar O interruptor bola Branco mesmo né Mas é que até Por outro lado É bom Que vai ser bem visível Onde está ali né E vai ficar desse lado Porque no lado de cá É que tem uma tomada Que eu vou poder puxar energia Pra ele E aqui nessa posição Tem o interruptor Que liga a luz do quarto Que eu vou ligar ele Também ali Então vocês vejam Uma simples cabeceira Não é nada demais Mas olha todo o trabalho Que tem envolvido Pra fazer ela Pra fazer isso Que eu fiz nela Então não existe serviço Que é simples não Não existe Ser trabalho Muito fácil Quer dizer Difícil não é de fazer né Mas tudo requer Um monte de técnica Um monte de coisinha Pra Que tem que ser feita Pra ter o resultado Que a gente quer Ok pessoal Então Esse aí foi o vídeo Dessa vez Um vídeo bastante simples De uma cabeceira Também bastante simples Mas eu espero Que vocês tenham gostado Gostando Deixa aí o seu joinha Se inscreve aqui no canal Aqueles que ainda não Foram inscritos Obrigado a todos E até o próximo vídeo Que vai ser Falando um pouco A respeito Desta cômoda Que vai no mesmo quarto Aqui Uma cômoda um tanto Simples também Mas Que tem esses Puxadores aqui Que parecem Fáceis de fazer Mas não são muito Até mais pessoal Fáceis de fazer